Também não foi muito, eu reparei logo. Está aqui a passar? Eu dei a subir. Puto, estão a ver? Está a passar ali! É dali! Oh, via! É o Ineme! Anda, puto, é só saltar! Oh, puto, mas vai passar ali! Vai passar, vai passar! Não, pessoal, seguiu para baixo! Seguiu para baixo, só! Então, meu primo agora vai me filmar aqui a fazer um bocadinho de parkour, já que vocês não viram muita coisa no outro. Anda aí, ajuda-me, ajuda-me, pessoal! Pessoal, agora vai segurar. Eu vou saltar daqui para ali e outra vez ao contrário. Eu não vou fazer essa bosta! Pessoal, eu vou, ele não! Não, é que eu já parti três vezes o braço! Olha lá, tudo! Oh, pessoal, vai! E porquê é muito mal de baixo? Porque aí tu tinhas uma cena para te agarrares! Cuidado, essa cena tem muito mal de cunos, muito dinheiro! Agora, para o contrário! Bom, agora vamos fazer... Ok, vai ali e tu! O que é que vais fazer? Puto, puto! Melhor parkour! O desafio é que tu a saltares daqui e tens que passar pelo menos o primeiro quadrado daquele que estás cisento! Estás indo a galho na capa! Pois é, eu não! Saltamos, vamos a correr e entramos ali. Estás a ver aquele molde? E temos ali em cima e saltamos por acima daquela grada! Não! Já fazemos isso, já fazemos isso! Primeiro desafio! Bora! Passás aquele! Passás aquele ali! Passás aquele ali! O primeiro está ali! Aquele ali, pessoal! O primeiro está ali! Eu não vou conseguir! Mas podes ganhar balanço! Não, não quero! Pelo, não ganha balanço! Pessoal, me ajuda, me ajuda! Pois, eu não venho, eu não venho! Não está aqui! Aponto! Oh, quieto! É o quieto! É o quieto! É o quieto! Olha o quieto! Coisa gostosa! Pessoal, agora sou eu! E vamos fazer isto em primeira pessoa, pessoal! Com balanço! A minha cara sempre tem muito assustadora, não? Pessoal, em primeira pessoa! Só vai! É a mesma cena que eu, pessoal! Vão ver ali! Ackman! Dá ali! O Ackman! Pessoal! Só vai! 3... 2... 1... Ah! Por um bocadinho! Não! 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 O Senhor da mãe! Não larga-me, puto! Não! 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 Vou dar-me a cabeça! Passa! Passa! Não! Filma! Acredita, filma, eu consigo isso! Dá aí a mão! Dá aí a mão! Rápido! O gajo vai-te atacar! Não! Eu estou parado! Está se irritando. Aô, está nos aproximando.